Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado, a Deus agradeço Hoje é como eu queria, tenho você pra me abraçar em uma noite fria